A importância da formação da PUC Minas na minha vida é saber que eu estudo em uma instituição que se preocupa com a inserção do profissional no mercado de trabalho, que procura, através do ensino das disciplinas e das participações nos estágios, preparar realmente o estudante para o que ele vai de fato enfrentar no mercado de trabalho. A PUC versa sobre a solidariedade, sobre a igualdade, então o que eu pude levar nos lugares onde eu atuo é esses valores, de estar mais próximo do outro, sempre de uma maneira ética, partindo de um conhecimento, mas sempre muito disponível. É realmente perceber o lado humano, me sensibilizar com o lado humano. O curso de psicologia especialmente trabalha mais forte nessa questão e realmente saber que a universidade se preocupa com a inserção e o trabalho social. Ser PUC Minas, caminhar com esse campo de pesquisa, assim como uma universidade que é tão graduada, tão cheia de méritos, eu acho que ela nos convoca enquanto alunos, que ainda sou, a buscar mais, a estar mais dentro das linhas de pesquisa, a tentar levar essa missão e essa visão da instituição. Ser PUC Minas, para mim, é saber que eu vou sair daqui realmente me sentindo capacitada para trabalhar e para atuar junto à comunidade e saber que a graduação, ela me proporciona a oportunidade de ter contato com as diversas áreas da psicologia e me deixar mais segura na hora de escolher em que eu vou atuar. Obrigado. 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 Obrigado.